Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael da Vajor Relógios para mais um unboxing e review and for those who are watching the video from outside Brazil, all the specifications are in the description below thank you very much and don't forget to subscribe hoje meus amigos trago para vocês mais um desses relógios de marcas independentes, de novidades que eu recebo esse aqui também com um conceito maravilhoso, uma execução maravilhosa, tá pessoal? é um relógio lindíssimo, aliás, deixe nos comentários também o que vocês acharam da peça, ok? como eu sempre gravo, trago essas peças novas, vai estar aparecendo aqui para vocês uma outra indicação de vídeo também dessas marcas independentes, algum outro relógio que também é muito especial mas antes de conhecer este aqui, se você gosta de relógios, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os novos reviews em primeira mão e se possível deixar o seu like que ajuda muito o canal a crescer muito obrigado, lembrando que todas as especificações, bem como o link para compra ou encomenda se encontra logo abaixo na descrição do vídeo e que com o cupom YouTube você tem 5% de desconto em qualquer peça da loja link na descrição então vamos conhecer este aqui, da marca Aig bem bacana a casezinha dele aqui embaixo, para você ver o cartão, está aí a documentação do relógio como sempre vamos dar aquela olhada aqui, geral, inicial na peça e vamos lá então este aqui pessoal, trata-se do Aig Satellite Ground Station Relógio Automático eu não sei se o foco está ficando bom aqui pessoal, mas enfim, essa câmera aqui é nova mas vamos lá, depois acho que eu aproximo aqui e a gente consegue ver melhor iniciando ah pessoal, então só para falar, este relógio aqui ele foi todo inspirado, o seu design nas estações de satélite terrestre lá do Polo Sul tá, então essa é a inspiração desta máquina aqui pessoal, deixa eu só tirar um eu vou gravar este vídeo só com uma que eu farei alguns testes aqui nesta câmera, ok vou ver o que fica melhor aqui talvez seja assim mesmo, enfim, vamos lá então pessoal, iniciando como sempre pelo bracelete, né pela pulseira, este lindo bracelete todo de aço inoxidável com essa mescla de aço escovado e aço polido lindo demais, tá extrema qualidade este bracelete pessoal é muito lindo mesmo este bracelete bracelete com o fecho borboleta, né abertura pelos dois botões centrais aqui por conta do plástico aqui ele fica grudado muito lindo mesmo este bracelete deste relógio bracelete que possui ele diminui aqui pessoal, acho que inicia em 22, tá finaliza aqui acho que em 20 partimos agora para a caixa este relógio possui 40.5 milímetros de caixa, tá sem a coroa vamos descobrir com a coroa apesar que a coroa dele é tão justinha aqui que não deve dar muita diferença não não deu sim, 44.4 com a coroa vamos ver o gargar lug to lug de este aqui é o famoso, né pessoal, de pulseira integrada mas o lug to lug dele, peraí ficou um pouquinho mais vai ficar aí nos seus 46.7, aproximadamente e este relógio tem 12 milímetros de espessura caixa toda de aço inoxidável deu uma mescla bonita também de aço polido e aço escovado aliás pessoal, já mostrando aqui a coroa deixa eu aproveitar aqui também, ampliar não sei como é que está a qualidade, parece que a qualidade está meio ruim nessa ampliação mas a coroa como vemos, ela tem o formato dos satélites lá do Polo Sul, como eu mencionei aqui é o tema do relógio e ele é feito do aço lá desse satélite, tá pessoal muito interessante esta característica aí deste relógio voltando aqui para a caixa, né já na frente aqui é todo de aço escovado, bem bonito esse mostrador, né, nessa cor, acho que é Polar Blue que é, nossa, maravilhosa com essa texturização também lindíssima, né linda demais essa texturização índices aplicados bem minimalista, né apenas com o nome da marca e marcador de data, né, na posição ali das 6 horas olha que lindo que é esse mostrador o cristal é um cristal de safira com antirreflexo é um relógio resistente, pessoal, a 200 metros de profundidade, tá e ele possui a coroa rosqueada e trata-se de um relógio automático cujo mecanismo é um Swiss Made Calibre Celita SW200-1 de 26 joias, 26 rubis e 38 horas de reserva de marcha deixa eu mostrar ele aqui com a pulseira aberta, né como é bonito esse relógio olha que lindo esse mostrador vamos agora dar uma olhada aliás, pra mostrar aqui naquela aproximação acho que ficou pior aqui dá pra ver melhor a questão da coroa que eu falei olha o detalhe ela é muito linda o brilho dela você percebe que de fato o aço dela é diferente do restante do relógio olha o caseback também como é bonito Swiss Made na máquina todo trabalhado muito bonito também o caseback aliás, eu estou aproximando aqui ele antes de mostrar como ele fica no escuro então já mostrando aqui mais em detalhes questão do mostrador ah, eu não mencionei pessoal no ponteiro dos segundos como vemos, tem um satélite então ele andando é como se ele estivesse girando ao redor da terra então também tem essa diferenciação aí muito bacana pessoal esse relógio como eu falei muito bacana mesmo olha os detalhes da pulseira a qualidade como é lindo linda esta peça muitíssimo bem executada com este tema se vocês pesquisarem também pessoal dar um google aí e pesquisar satélites terrestres polo sul vocês vão ver como que como que como são bem interessante vamos então agora ver como ele fica no escuro dois segundos e já volto iluminação azul bem bacana o satélite também iluminado tá então a gente consegue acompanhar o giro do satélite o giro dos segundos muito bacana só até peço perdão pelo vídeo mais longo tá que eu estou também aprendendo com essa câmera nova aqui eu vi que ela desfocou em alguns momentos quando eu aproximei ela ficou ruim então agora que eu estou entendendo aqui a câmera tá então vocês no próximo vídeo é o vídeo terá uma menor duração e vou fazer já da melhor forma possível ok então vamos ver por fim como ele fica no pulso lembrando a todos como referência meu pulso tem 18 centímetros e meio bom pessoal é isso aí espero que tenham gostado usem seus relógios sem moderação com muita saúde se gostou curte compartilhe não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho um grande abraço a todos amantes da relogiaria e fiquem com Deus a todos amantes da como as as Obrigado.